Fala galera, vamos lá fazer mais um videozinho aqui Isso aqui é um Volkswagen T-Cross, tá? Que é um T-Cross Sense 2021 Ele veio sem o som original, o cliente tinha comprado o som original na concessionária, mas desistiu Quando descobriu que aquilo lá não vale nada, tá? E aqui nós fizemos a instalação da central multimídia, tá? É, central 100% plug and play, sem cortar fio, sem fazer nenhuma adaptação Hoje eu tava conversando com uma cliente no WhatsApp, ela falou que fez pesquisa E lá falam que a Icon trabalha com, como se diz, que a TV da Icon é através de app Não é, a TV da Icon é direto na tela, então se eu plugar o módulo de TV nela, ela vai funcionar integrada com equipamento Não depende de internet, nem de nada, tá? Ela é um módulo à parte, tá ok? E ela falou também que a central, essa central não integra com o carro Então a gente entra aqui, essa daqui é uma Basic One, tá? Ela tava falando inclusive da Atom Octa-Core Daqui é a parte do computador de bordo Parte de consumo do carro, tá? Então a central integra 100% com o carro, tá? Temperatura externa continua marcando, toda a parte de consumo, computador de bordo Aqui é a parte das configurações do carro Que é fechamento de vidro, iluminação, travamento de porta, tempo de travamento de porta Tudo vem, tudo integra 100% com o carro, não perde absolutamente nada A única coisa que você habilita, é que normalmente eles habilitam na condicionária Quando você coloca o rádio original É pro módulo de conforto Quando você aperta o controle da chave O vidro subindo um toque só Quando ele vem de fábrica, ele vem funcionando Mas você tem que segurar o botão apertado Ele sobe os quatro vidros, tá? Então O que se faz o desbloqueio Ou que se tem o módulo de desbloqueio É justamente desbloquear essa função Que a gente chama de One Touch Que aí você dá só um toque no controle da chave e ele sobe automático Tá bom? O Touchdown já vem programado Tá? Então você tem aqui o botão, ele tá no meio Você vira pra direita Pra ver o espelho do retrovisor Você engata a ré Ele desce, ó Desceu Tá? Beleza Desengatei Ele não volta Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no botão e voltar ele pro meio Lá volta Tá vendo? Por que que funciona dessa forma? Porque pra você Veja bem Se você tiver um negócio que vai funcionar toda hora que você engatar ré Quando você for estacionar dentro No meio de duas colunas, por exemplo Ou dois carros Isso vai acabar te atrapalhando Então ele funciona dessa forma Ele vai funcionar a hora que você quiser que ele funcione Então Você coloca na posição Ele vai baixar Você estacionou Você volta Ele retorna Ao normal Beleza? É dessa forma que funciona Já vem desbloqueado Não precisa Comprar o rádio original da condicionária Nada Já funciona tudo Aliás, inclusive As funções do comando de volante Tá? Então parte de volume Tudo funciona 100% Tá? Não perde absolutamente nada Eu posso falar pelo meu produto Pelo Icon Tá? Então a Icon Tanto a Basic One Quanto a Icon Atom Ela já integra 100% com o carro Beleza? Aqui é uma Basic One É uma central quadricor Com 1GB de RAM 16GB de memória interna Fala Alberto Mas essa central é ruim? Não é que ela é ruim Ela é uma central um pouco mais limitada Com relação às octa-cores Tá? Porém Se você For pra você usar música Com GPS Um vídeo com GPS Alguma coisa Você vai utilizar ela normalmente Agora ela não é uma central Que eu te aconselho A abrir vários aplicativos Ao mesmo tempo Ela não Não comporta Tá? Então é uma Digamos É uma central Pra uso light Em compensação Ela tem um custo Bem interessante Em relação às outras Tá? Dá uma diferença aí De 500, 600 reais Então Eu acho Que particularmente Dependendo do uso Que você for fazer Vale a pena Tá bom? Tela full touch De 9 polegadas Também com Super IPS Toda linha Icon Tem um Super IPS Então você pode olhar Quase 90 graus Que você vê O que tem na tela Tá? É a melhor tela de mercado Hoje É a Icon Tá ok? E aqui já é um sistema Android Então aqui a gente Só encora a internet Eu inclusive estou fazendo A atualização dos aplicativos Na Play Store Tá? Isso é importante Você fazer uma vez por mês Então uma vez por mês Você vai entrar aqui Na Play Store Vai clicar aqui no cantinho Ela vai abrir Meus Apps Cliquei aqui E ela vai aparecer O que tem Pendentes de atualização 4 Ele está atualizando ainda Tá vendo? Acho que dá pra ver aí Ele vai fazendo As atualizações Tá? Então Uma vez por mês Você faz isso Você vai ter a central Sempre atualizada Funcionando Normalmente Tá bom? Por ela ser uma tela De 9 polegadas Ela não tem DVD Então se você quiser Reproduzir arquivos de vídeo Você vai reproduzir Via pendrive Tá ok? Mas ela integra 100% com o carro Lembrando que Hoje nós estamos No dia 25 de fevereiro De 2021 Tá? A Icon Atom Octa-Core Acabou A gente não tem mais ela Tá? E está chegando Novidades aí Para a primeira Até dia 10 de março A gente deve estar recebendo Novas unidades de Icon E provavelmente Venha novidades aí Uma central mais Mais potente Acredito eu Que deva vir Nesse novo pedido Tá bom? Ainda não tenho detalhes Mas Quem quiser aguardar Aguarda Que vai vir Um negócio bem legal Quem quiser uma central Mais atualizada Mais top Vamos dizer assim Uma quadricor Pode colocar A Basic One Pode colocar A Basic Two As duas vão te atender Perfeitamente Beleza? Lembrando que A gente tem todos Os acessórios Anticross Fazemos envelopamento Do painel Envelopamento de teto Roda Enfim Friso lateral Todos os acessórios A gente tem disponível Entre em contato Pede a lista A gente manda Pode dividir tudo Em até 15 vezes Sem juros A Vista Tem 10% de desconto Tá? E tá aí ó Centralzinha instalada Tá ok? Nós fizemos um Creta Aqui do lado Esse Creta É um É um fator Até que Que a gente Sempre comenta O cliente comprou A central fora Fizemos a instalação Da central Chegou O módulo do TV Tava com defeito Então ficou esperando Quase duas horas e meia O pessoal O pessoal que vendeu Pra ele Lá do centro De São Paulo Pra ver se trocava Trocaram a TV Enfim É... Tome um pouco de cuidado Aí gente Quando vocês compram Essas coisas Testa tudo antes Pra evitar Esse tipo de transtorno Que é um serviço Que às vezes demorava Duas, três horas Acaba levando aí Umas quatro, cinco horas Fora que a central Também não veio atualizada Nós fizemos a atualização Pro cliente Tá? Então Observem bem Onde vocês compram Porque às vezes O barato Acaba saindo mais caro ainda Beleza? Então tá aí ó Centralzinha instalada T-Cross Vai chegar bastante coisa Bastante coisa mesmo Em março Qualquer dúvida É só chamar a gente Nosso WhatsApp é 011-94709 011-009562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar Número 88 Na Casa Verde Beleza? Então tá aí ó Centralzinha instalada Terminando de atualizar Os aplicativos Já sai com a central Toda atualizadinha E sempre que a icon Disponibiliza Atualizações A gente coloca A disposição Pros nossos clientes Tá? Pra fazer essa atualização Também Beleza? Então é isso aí galera Mais uma vez Agradecer quem curte Nosso canal Qualquer dúvida É só chamar Valeu É só chamar a gente